Fala pessoal, sou o Bob Max e galera, depois de quase dois anos, eis que saiu o Blades of Brim pra Android. Eu tava procurando esse game aqui, aleatoriamente, ontem, dia 1º de agosto, e acabou que apareceu o ícone. Eu olhei e falei, opa, peraí, será que já lançou? Aí quando eu fui clicar, realmente já tinha lançado. Eu já tô no level 6, pra poder trazer o gameplay pra vocês e mostrar aqui então, até a parte onde eu já recebo o meu animal, o meu cachorrinho, né, já choquei um ovo. Provavelmente no level 12 deve vir mais um ovo pra chocar, e assim de 6 em 6 levels pra gente ir chocando, né. Eu vou fazer aqui um pouquinho de gameplay pra vocês. O game eu tô jogando no S6 Edge, ele tá bem bonito, tá com os gráficos todos em HD no máximo. Bem bacana, ao contrário do Subway Surfers, que infelizmente na nova geração de smartphones, ele tá vindo com o gráfico todo defasado, né, não tá vindo com o gráfico em HD. Pode ver que aqui os brilhinhos das moedas, ele tá com brilho, a parte de cima também tá com efeito. Quando vocês entrarem dentro do túnel, ele vai mostrar a parte que tá com o flamejante dos fogos. Vamos passar aqui pelo portal. Ele é a mesma pegada do Subway Surfers, porém, ele não tem aquela alteração de cidade, né, que o Subway Surfers tem pra gente todos os meses, e ele também não tem tanta gama de personagens quanto o Subway Surfers. Ele tem mais a quantidade de seleção de roupas, armas e animais, que é como se fossem os overboards, né, que a gente tem no Subway. Ele tem aquela opção também de você ficar em cima quando você pega o jetpack, só que aqui é, você precisa acumular umas pedras pra você conseguir isso. Então, praticamente, eu tô começando a jogar o game no dia 1º de agosto de 2016. Vamos ver quanto tempo vai demorar pra eu conseguir uma quantidade bacana de moedas, opa, e uma quantidade legal de personagens. Como aqui só são 8, pelo que eu pude ver aqui e dar uma pesquisada também, só são 8 personagens mesmo. Então, eu acredito que, opa, eu acredito que eu vou conseguir até meio que rápido esses personagens, porque como eu já jogo Subway Surfers há muito tempo, eu não vou ter tanta dificuldade pra conseguir acumular moedas aqui, porque é praticamente o mesmo, opa, é a mesma ideia, né. Só que Subway Surfers eu ainda acho um pouquinho mais fácil do que esse, porque esse você precisa derrotar uns animais no alto, você precisa derrotar, às vezes, os animais dando, os inimigos dando dois kicks, que nem esses magos. Esses magos você precisa dar de dois a três kicks nele pra ele falecer, né, pra esse carinha aqui, ai, explodi, ó, acabei caindo ali no, no, no espinho. Vou mostrar pra vocês, então, os itens que eu tenho e todos os personagens... Nossa, ganhei uma espada massa, cara. Quando você ganha algum item novo, vamos ver que level que eu cheguei aqui. Preciso completar 10 pra eu chegar no level 7, beleza, bacana. Eu tô em terceiro dos meus amigos, eu tô com, o meu recorde é 10 mil, e o Wendel tem 65 mil, beleza. Vamos ver aqui o que que veio, o que que tem essa espada de novo, veio essa espada nova. Ataques de pisoteio causam mais dano, dano extra. Então, se eu pular e descer, colocar pra baixo pra ele descer a milhão e bater no chão, ele conseguiria dar um hit mais forte. A gente vai ter, de heróis, os seguintes heróis. O Arik, Fei, Zamu, eu tô pra comprar ele. Ele é um personagem que eu já jogava com ele no iOS. O Atlas, ele também é bacaninha, é legal ele. Tem a Lily. A Dela, que é a pirata também. É legal ela, eu já tinha e vi ela no iOS. O Wukong e o Isaac, que é o tiozinho. Mas, por enquanto, eu vou acumular umas gemas e umas moedas, então eu vou continuar jogando com o Eric. E, de animais, a gente vai ter o Uivo do Gelo, que é o primeiro que você ganha quando você choca. Entre esses outros aqui de baixo, o cavalo, esse javali, o unicórnio, outros lobos. Olha, tem até dragão, cara, que massa. Vamos ver aí quando que a gente vai conseguir, então, pegar esses outros animais pra nossa coleção de armas. Ele ainda tem mais dois equipamentos pra melhorar, pra ele ficar com uma roupinha mais top. E ainda tem essas roupas aqui de baixo, né, meu? Que a gente pode deixar ele quase como, parecendo um cavaleiro do Zodíaco aí. Tem roupa pra caramba aqui de cada personagem. Vai ser bem legal, bem bacana a gente completar. Eu vou tentar completar em um ano e meio, dois anos, todas essas roupas aqui pra ele. Provavelmente, eu vou trazendo de pouco em pouco os gameplays pra vocês aqui. Não tenho ideia ainda de como eu vou fazer o gameplay. Se eu vou trazer missões, ou se eu vou só fazendo desafios, né? Chegando ao level 7, chegando ao level 8, coisas desse gênero. Vamos ver como que a gente fica aí, então, até o final do ano aí, jogando o Blades of Brim. Eu vou pensar num modo legal pra eu trazer desafios e gameplays desse game aqui pra vocês. E vamos ver como a gente se sai aí, então, né? Legal que saiu esse game, tô bem contente aí. Eu tava esperando faz tempo esse jogo sair pra Android. Então, agora saiu pra gente aí. Eu vou deixar o link do download oficial pra vocês baixarem aí. Pra quem não conseguiu encontrar ele na Play Store. Mas é só vocês jogarem o nome Blades of Brim, que vocês vão achar ali de primeira lá. Quem gostou do vídeo, deixa aquele gostei, comenta, compartilha. E até a próxima!